B-B-B-B-B-B-B-B-B-IAU-I-G Cadê você? Matou e não apareceu Depois não diz que a culpa do amor fui eu Você só quer brincar de amor, me iludir Só faz amor quando você está a ver Me diz se não está feliz, vivendo do meu lado Então eu tenho que encontrar um novo namorado Eu não vou ficar com você, o amor dá superado Você pra mim agora é um antigo namorado Me diz se não está feliz, vivendo do meu lado Então eu tenho que encontrar um novo namorado Eu não vou ficar com você, o amor dá superado Você pra mim agora é um antigo namorado E ao DJ, a máquina do sucesso Banda, beijos do amor Você só quer brincar de amor, me iludir Só faz amor quando você está a ver Me diz se não está feliz, vivendo do meu lado Perdão eu tenho que encontrar um novo namorado Eu não vou ficar com você, o amor dá superado Você pra mim agora é um antigo namorado Me diz se não está feliz, vivendo do meu lado Perdão eu tenho que encontrar um novo namorado Eu não vou ficar com você, o amor dá superado